TAMO DE VOLTA TAMO DE VOLTA Ah, o Quake Zebra 2, esse é o Bison 8. Viu nada? Eu não tenho nada Espera um segundo Eu tenho que esperar Ah, você tá de brincar na gente comigo Ih, fodeu Espera aí gente Tá de volta Primeiro lugar pra não me matar né Primeiro lugar pra não me matar né Sou muito forte Morre, sua vez Onde é que foi? Oi Oi vocês em cima Oi vocês em cima Você em baixo também É tudo veado Tudinho E burro do caralho, eu acho que eu tô fodido Pegueiверж Peguei Peguei E Para O que é besteira, hein? Estou lupando muito. Cara, vocês não querem morrer mesmo, hein? Vai ser muita vantagem de uma ultimação, não dá. Ficar ali perdendo meu tempo, nem a pau. Morre. Ok Shopee Caraca, me dá uma pausa aí. Eu exijo ferias remuneradas. Não, não. Exigiu geração de escudo. Nossa, me atrapalhei tudo quando estava falando. Beleza. Isso aí parece o Nexus. Ou será que será aquela torre... Não, isso aí nem é o Nexus, não. É aquela torre zoada que desequivadiu mesmo. Vou fudindo coisas, se preocupem. Que sacanagem, cara. Tem que me esconder, daí eu tenho que voltar, daí eu tenho que me esconder de novo, daí eu tenho que voltar de novo, daí eu tenho que esconder de novo. Caraca, critical hit ali. Esquece que eu tinha de ajuda. Ou um missilzinho alto aí. Ou um missilzinho alto aí. Apenas você tem de novo, não? Não tem de novo, não tem de novo. Que tal? Que tal? Não tem de novo, não tem de novo. Que tal? Não tem de novo, não tem de novo. Cheguemos? Bora pular pra sair? João! É bom estar de pé novamente. Na... Morre! E filho da puta... Pois é, acabou, né? Agora só semana que vem, de volta. Esse aí foi outro curto. Se preocupe, vai ver uns bem longos.